Oi gente, tudo bom? Eu sou a Jassimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo. E seus lindos e lindas, como já está aí embaixo, hoje eu estou aqui mais uma vez para reagir aos 7 minutos. Caso vocês não tenham visto ainda, eu já liberei aqui para vocês um 2 em 1 com o rap do Kira e do Ellie. Ficou muito top, então confere aqui no canal também. E dessa vez já temos aqui o Nir e o Mellow. Então já deixa bastante like nesse vídeo, não economiza de forma alguma nesse like, deixa o like. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, tá? É só apertar esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo caso você não seja inscrito ainda. E aproveite e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os nossos vídeos. O nome da música é O Sucessor de Ellie, é mais um Nerd Hits. E antes que a gente poste para o vídeo, não esquece também das minhas redes sociais que estarão aparecendo aqui embaixo. Que é o meu Instagram, onde por lá a gente interage muito. Então é muito legal vocês me seguirem por lá. Vocês sabem quando sai vídeo, quando não sai vídeo. A gente tem uma interação bem bacana por lá, tá bom? Troca aquela ideia no direct. Então me segue lá no Instagram caso você não me siga e assim você queira. E também tem o meu TikTok aqui caso vocês queiram me seguir no TikTok também. Ver as besteiras que eu poste por lá. Então se você tem um contato de TikTok, ia me seguir. O meu user é esse. Já sou o Shizuki com dois is. Então sem mais enrolação, bora logo para o nosso react e vem comigo. E olha aqui a ficha técnica que é de lei, né? A gente tem o Pedro e o Pablo na voz. Temos a letra pelo Pedro, pelo Pablo e pelo Lucas também. No Mix e Master a gente tem o P028, Arrasando Super. Nos beats Sidney Scassio, top, top, top. E na edição MB. Equipe pesada. E vamos reagir agora juntinhos. Um, três, dois. Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é. Link na descrição. O humano que se acha um Deus Vai pagar os crimes que cometeu E agora que o L morreu O único capaz de prender o que já sou eu Não pode ser verdade o que estou ouvindo Eu não acredito, ele não podia ter morrido Deixou um monstro a soltar pessoas, estou em perigo E quem disse que eu ligo se eu não for o escolhido? Minha mente é fora de série Faço o que ninguém consegue Mas ainda não me preferem Pra substituir o L Uma equipe é o que eles querem Mas quando vão perceber Meus não somos iguais Porque eu não sou covarde igual você Desse assassino Cortando um livro Eu não preciso Eu faço Tudo sozinho E aqui nós nos despedimos Vou seguir o meu próprio caminho Agora você vem em mim De mim que derrama sangue Eu tô botando medo até no shirikami Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça Mesmo que isso custe minha vida Esse carro vão desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o quilo? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou O sucessor do L Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o quilo? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou O sucessor do L Sete minutos Sete minutos De descasso nos beat Nerd hits Minha reação É o silêncio Como ela aprende a controlar a emoção É uma burrice e se deixa levar por sentimentos Se for o quanto tempo Esse é um caso sério Caso só eu que posso desvender esse mistério Se for o fim nessa história É o que eu quero Que eu quero Pegar o assassino do cartel Sim, eu sou uma criança e mesmo assim As suas chances que irão só estão descendo Eu vou te botar na cadeia Porque assim como ele Eu sou um gênio Se ele desconfiava de você Eu já desvendei esse caso Uma outra saída Você é o que há Light e a gama é culpa Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o quilo? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou o sucessor do L Esse caso eu vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o quilo? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu sou o sucessor do L Que coisa bonita Que coisa formosa Que coisa bem feita Ai gente, top demais Mas eu amei essa trindade O rap do L O rap do Kira E o rap do Melo E do Nia Eu amei esse especialzinho Da Fnode Ficou muito show Todos os três Eu estou apaixonadíssima Inclusive, mano Aproveitando esse momentinho aqui Pra parabenizar Do fundo do meu coração Os 7 minutos Pelos 8 milhões de inscritos Tipo assim, mano Os caras vão fazer Esse especial de 7 milhões Ai antes de acabar O especial de 7 milhões Eles já bateram 8 milhões e fim Meu Deus do céu É super, 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 super Merecido E já já bati 10 milhões E é isso, gente Não tem o que fazer 7 minutos Eles merecem O trabalho dos caras É muito top Não tem condições Fala isso Não tá com orgulhinho De ser legionário e legionária Tá sim que eu sei Enfim, minha gente Eu gostei demais Demais, demais Dessa música De verdade Ficou muito top Eu amei as três Esse conjunto Foi lindo O Pedro e o Pablo Estão super de parabéns Mandaram muito na voz Hoje na produção da Letras Junto com o Lucas Top demais Sidney arrasando sempre Essa edição zona Linda, maravilhosa Que eu não me canso De elogiar E o Pedro mandando super Como sempre, né Tô muito feliz Pelos 7 minutos E é isso, meus amores Deixar aqui todos os elogios Possíveis aos 7 minutos Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Assim como eu amei Gravar ele pra vocês Um beijo No coração de vocês Muita luz Sayonara E tchau 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 Tchau